Eu vou conversar com a Jaqueline, com a Angélica, que são estudantes de Educação Física. Jaqueline, conta pra gente o que o pessoal vai encontrar aqui no estande do Cefed. Bom, o nosso objetivo é esclarecer então as principais dúvidas sobre os alunos em relação ao curso de Educação Física e também estão sendo expostos alguns projetos que são desenvolvidos no Centro de Educação Física, entre eles o PIBID, que é um programa de iniciação à docência, que leva então os acadêmicos de licenciatura a atuarem na prática docente na escola. E Angélica, de que forma vocês estão interagindo com o público? Nós estamos interagindo com o público, proporcionando pra eles a prática do jump e do pilates e nós temos início a essas atividades hoje de manhã, também estamos medindo a frequência cardíaca em repouso e logo após a atividade. Daí o público em geral, eles têm interagido bastante e estão gostando bastante dessas atividades que a gente está propondo. Jaqueline, o CEFD possui dois cursos, né? Conta pra gente como funciona cada um deles. Bom, o curso de Educação Física da licenciatura, ele é voltado pra escola. Então, formar professores pra atuarem no âmbito escolar. Já o de bacharelado, então, seria fora da escola. Então, seriam instituições, atividades que não estariam tão envolvidas com a escola. Música Legenda por Sônia Ruberti